Nicole, Nicole, tentativa de homicídio em Lusiana. A polícia militar recebeu informações de que um homem teria sido vítima de disparos de arma de fogo e que esse homem estava recebendo atendimentos na UPA do Jardim Gá, em Lusiana. Os militares foram até o local, fizeram contato então com o pai dessa vítima. O homem estava em total desespero, alegando que um criminoso teria efetuado disparos contra o filho dele. O pai alegando que durante uma briga, uma terceira pessoa efetuou um disparo contra o filho, né? Só que aí com diligência, a gente foi atrás do suposto autor, ele acabou nos informando que na verdade não era bem isso, né? Que na verdade é o pai que efetuou o disparo para acertar a terceira pessoa e pegou no próprio filho. Após ter sido abordado, ele foi conduzido até a residência dele. Chegando na residência, com autorização, os militares entraram na casa e encontraram várias armas de fogo, várias munições. Descobriram que na verdade esse indivíduo se tratava do verdadeiro senhor das armas do Jardim Gá. E acabamos encontrando aí debaixo da cama mais três armas, né? E cerca de 500 munições. Eram uma 9mm, um 357, uma espingarda 22 e uma 12, né? Armamento novo, né? Aí foi tudo entregue aqui no CIOPS de Lusiânia, era para as providências cabíveis. Essas armas eram legalizadas, armas registradas, sargento? Todas compradas no Paraguai. Ele disse que é louco por arma, disse que ia no Paraguai, botava debaixo do carro e trazia. Já é um indivíduo já conhecido, meio policial? Sim, algumas passagens. E aí